Todo de preto, minha unha pintada, cabelo no olho, minha tia no pescoço peitada, nirvana rock está mais fino Tô trapando muito e dormindo com camisa listrada, quebrando a guitarra, minha mente fundida, toda noite eu choro Cê não se importa, não mete pra mim, olheira eu escondo com um lápis de olho Deixei de lado, que quis meu bem, quis me ver aí em cima, yeah, yeah Todos amigos, me afastei, me mantive sozinho, yeah Não foi saudável, sei perfeitamente, fui minha armadilha, yeah Sou filho das trevas, demônios riem, mas já não me irritam Sede, astro, boy, tudo pra dar certo e tudo pra dar errado Gente, sou seu Demos, tenho 18, juro tá acabando Perdoem minha existência, eu tô mais em mim do que vocês, eu garanto Perdoem minha decadência, se eu tô escrevendo é porque tô tentando Todo de preto, minha unha pintada, cabelo no olho, minha tia no pescoço peitada, nirvana rock está my feeling Tô trapando muito e dormindo com camisa listrada, quebrando a guitarra, minha mente fundida Toda noite eu choro, você não se importa, não mente pra mim Olheira, eu escondo com lápis de olho, yeah Dove de preto, minha unha pintada, cabelo no olho, minha tia no pescoço peitada, nirvana rock está my feeling Tô trapando muito e dormindo com camisa listrada, quebrando a guitarra, minha mente fundida Toda noite eu choro, você não se importa, não mente pra mim Olheira, eu escondo com lápis de olho, yeah Momentos passados eu sempre tô preso, memórias rasgadas corram a minha alma Meu orgulho dizia pra eu sempre tá certo e acabei perdendo tudo o que eu amava Tudo o que eu já fiz, eu não me arrependo, toda conquista tende a um sacrifício Antissocial, estampado na roupa, agora cês entendem por que que eu fiz isso Yeah, eu fiz pela gente, cê nunca entendeu, então deixa pra lá Um nó na garganta e nem é da corrente, eu sou raro demais pra poder me encaixar Rock tá no palco quebrando a guitarra, faço um mosh pit sem nem entender nada Com a unha pintada e com a calça rasgada, nunca vou parar porque isso me salva Ela me falou pra eu nunca parar de escrever, porque talvez eu fosse retroceder Que a mente tá fraca e que não queria me perder Eu sei que cê é fato, às vezes me sinto tão fraco Cê pode sentir quando eu tô calado, mas um dia cê vai poder me ver na sua TV